Ai, como essa musiquinha me acalma, velho. Ah, dá uma calma, né, velho? Ai, eu sou zero-zero, sou brasileiro. Home in One! Ah, eu não vou embora, eu não vou embora. Ah, que beleza, hein, velho? Tamo aí, ó. Eita, porcão, deu sorte, hein? Tote é pros monstros. Ó, já mete um role in one, né, velho? O bicho é muito apelão, velho. Tem que ser humilde, tem que ser humilde. Mas eu vim no role in one com uma galera, ó. Olha isso aqui, ó. Ai! Meu baileiro esse. Ai, esse jogo é maravilhoso, velho. Sério mesmo. Eu não vou dar tacada! Nossa, velho! Vai ficar todo mundo preso até acabar! Não, não, não. O que que eu fiz? Eu tô nessa. Tô nessa também. Você tá atrás de mim, ó? Eu tô, tamo aí, vamos ver. Não, não, não. Ai, é mancada. Foi você, craque? Não. Ai, é mancada. Eu falo, mano. Esses caras estão pra trolar, velho. Não entra pra ganhar o jogo, velho. Então é troll, velho. Valdi. Calma, maestro. Calma. Tu veio jogar golfe pra ficar calmo, velho. Vocês chamam de cara desse pra jogar com nós, cara. Ó. Ó. Ai, acertei o buraco. Nossa, era o da esquerda, velho. Humilde, humilde, ó. É o da esquerda, viu? É o buraco da esquerda. Não vai andar direita, não. O da esquerda é Holy One. Mata-se você. Vai se ferrar. Eu não quero mais jogar essa porra desse jogo. Sério, velho. Ué, é muito sério isso, velho. Ah, Focão. Ajeita pro meio. Você falou, vou pegar o meta do Gal. Não tenta ir direto, Focão. Bota essa bola pro meio do gramado, velho. Ajeita essa bola. Aí, ó. Aí. Agora vai. Aí, tome. Aí, tome a Holy One. Ó, ó. Aí, Focão. Aí. Você não pode esquecer da humildade, Focão. Olha aí. Tá vendo? Nove tacadas. Estamos já de novo pela briga do rebaixamento, velho. É impossível que o gaunes não conheça os mapas, velho. Ele já sai em Holy One. Eu tô bem olhando. Ô, bate em mim aí, Focão. Ah, vai se ferrar, cara. Vai se ferrar, cara. Agora ainda fiquei atrás de todo mundo, velho. Pô, que jogo é esse, cara? Vai, bate aí, Cia Gavieira. Vai, agora tu não quer bater, né? Vai, Cia Gavieira. Vai, Rafael. Vai, Rafael. Vai, velho. Olha os caras mandando de lá. Cia Gavieira. Passou direto de vocês, viu, mano? Pode se ferrar. Que isso? O Gal foi isolado, mano. Que o Gal... Já era, já era, já era. Gal, que o Gal, que o Gal. Gal, que o Gal, que o Gal, que o Gal. Gal, que o Gal, é só jogar a Série B. Caralho, velho. Fizeram um negócio aí que vão se arrepender, velho. Mas não fui eu, hein? Ó, agora... Mano, agora eu vou julgar valendo a vida, ó. Ó. Ah, não. Ah, não. Tava bonitinho, velho. Peraí. Ai, muita força, né? Mas calma. Mano, peraí. Deixa eu trollar aqueles dois, ó. Aí. Ó, ó lá, ó lá. Porque eu tô perto do buraco, ó. Eu tô... Ah, é. Ah, é. Caralho, cara. Tá aí, velho. Tá aí, tá desesperado. Eu tô falando, velho. Voltaram. Vamos se arrepender. Olha. Eu tô em último. Relaxa. Ó, a gente vai no pulinho. Vai no pulinho, ó. Relaxa, ó. Nossa, quase eu fui pro meu. Relaxa. 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 Aí. Ai. Ai, fodeu. Ô, se a garbiera tiltou, Galva. Tiltou o cara na casa dele, velho. Ele tá desesperado. Ele tá desesperado. Ele não consegue mais ter calma, velho. Não, se ficar moscando, vai levar. Se ficar moscando, vai levar. Caramba, o tigrão, ele tá pela luta, hein. É aqui, né? É aqui, né? Nossa, velho. E a bala? Ai, a bala. Eu tô indo mal. Eu tô indo mal, velho. Baixa. Baixa. Caraca, velho. Tô mal, velho. Foi embora, né, mula? Foi embora. Ô, caralho, Galva. Caralho, Galva. O cara tá laçado. Eu nem sei o que aconteceu, mas eu fiquei atacado e ele pegou depois. Não, 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 peraí. Beleza. Eu tenho que jogar sério esse daqui, velho. Deixa. Caramba, mano. Ô, mano. Que alastro, que alastro, que alastro, mano. Que alastro, mano. Caralho, que alastro. Não, 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 não. Se não se faz, velho. Se não se faz, velho. E sabe o que é? O que é? Ah, eu tô indo pro lado errado. Se não, mano, se não se faz, mano. Ah, eu tô alastrando. É assim pra todo mundo. Acabou o tempo, velho. Caralho, rolou maldade. Rolou maldade, rolou... Nossa, mano. Que zoada, mano. Caramba, velho. É ela que eu tô jogando com um bando de ruim, velho. Ai, meu Deus. Todo mundo trola aqui nesse jogo, velho. Peraí, eu vou fraquinho. Ficou fraquinho. Beleza. Eu vou morrer, velho. Meu, logo... Ai, merecia. Caramba, velho. Tiraram a minha vitóriasinha, mano. Que zoada. Peraí que ainda dá. Peraí que eu tô aqui pro lado. Ah, é burro. Perdi. Já era. Tiltei total. Calma, Tigrão. Não pode ser assim, velho. Vai ter... Esse mapa, ele é duro. Esse mapa, ele é duro, velho. É brincadeira, né, Rafael? Tá louco, cara. Ai, não! Eu peguei até ele, me faltando um segundo. Parei. 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 Aqui eu parei. Se eu pegar aqui... Não fui eu não, porra. Caramba, vai, Patinho. É burro assim lá longe, a pouca. Beleza. Boga e calma. Calma. Olha. Caramba. É, vocês não estão tristes, né, velho? Esse jogo aqui é pra animar, a pouca. Tem que ficar tranquilo, velho. Tô tranquilo. Mas tem uns caras que eu não chamaria pra jogar golfe, que é algo ninho. Só isso. Golfe with your friends, a pouca. Cara. Mano, o Harry Eton tá batendo muito forte, mano, na moral, muito forte. Papo, tipo, loucura. Não, aí tão trolando. Eu não sei pra onde que eu tenho que pular, velho. Também não sei, velho. É, tem um elevador, tem um elevador. Você pulou e o elevador não tava, Tigrão. Era só esperar o elevador. Ai, cara. Não. Ai, não. A dor que eu tenho que cair. Beleza. Beleza. 13 segundos. Ai, porra. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Relaxa, relaxa. Ah, não. Relaxa. Ah, não. O QDL. Ó. Vai ter uma... Beleza, Pocão. Você salvou. Mas você não viu o que o cara fez? Eu tava indo, velho. Ó, o que tava em primeiro eu acho que mamou, viu? O que tava em primeiro tomou 14 aqui, eu acho. Ó lá, 14. Existe o mundo, Tigrão. Tá dois pontinhos. Eu tô em quinto. Uma pouca perdeu tudo. É pra cá, é pra lá. Eu também. Eita, Cidinho. Caramba, velho. Oxi. Pera aí. Ué, velho. O que que tá acontecendo? Para, vai, garoto. Por favor, eu só peço que você pare. Isso. Não, não. Não tão forte, né? Beleza. Beleza, beleza. Cara, a gente vai dar em alguém ainda aqui? Vamos dar em alguém ainda? Vamos dar em alguém. Vamos esperar pra dar em alguém. Mas também não tão... É inacreditável isso que tá acontecendo comigo, velho. Se bem que não tá chegando ninguém, né? Ah, eu repeio, eu repeio, eu repeio. É inacreditável, sério. Eu nunca vi isso, velho. Eu repeio, repeio, repeio. Ué. Nossa, eu repeio. Nossa, maestro. Ué. Vacilão. 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 Só nós não repeio. Tem tanto buraco igual esse, velho. Só nós não repeio. Quem pegar não pega buraco. É algo inacreditável, cara. Quem pegar não pega buraco. Estamos em terceiro já. É algo inacreditável, velho. Ai. Caramba, olha onde a gente ficou. Ah, não. Isso aqui tá muito difícil, cara. Isso aqui tá muito difícil. Isso aqui tem que conhecer o bagulho, velho. Para, que palhaçada é... Não, 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 não. Ah, aí tá trolando. Peraí, a gente vai conseguir. Tá aqui como com esse mapa aqui? Tá de sacanagem, velho. Esse mapa, ele é tenso, velho. Esse mapa, ele é tenso. Porra, cara, esse mapa é uma brincadeira sem graça. Você fica caindo no... Velho, porra, aí tá trolando, velho. Caralho. Calma, maestro. We're friends. Eu vou. Duríssimo. Esse mapa é duríssimo, velho. Noites mais 14, velho. Caramba, você meteu mais 6 aí, Tigrão. É, papai. Aqui é na calminha. Esse aqui, já percebi aqui que é na calminha. É pra cá, né? Peraí. Tá. Mais uma. E aqui, ó. Aí. Boga, boga. Pô, cara, esse mapa é uma sacanagem com o jogo, né, velho? Caramba, velho. Caramba, esse aqui... Esse buraco aqui é embaçado, né? Ele é, velho. Sim, pra onde é que eu vou, mano. Pra onde é que eu vou, mano. Ele tá pra baixo. Ele tá pra... Cara, o amigo, ele fez em três, mano. Isso. Legal. Mas joga... Legal. 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 A sorte sorriu. A sorte sorriu. A sorte sorriu. Esse aqui eu nem vou trolar ninguém. Posso jogar? Esse aqui nem vou trolar ninguém. Nunca parado nessa porra dessa nuvem. Não olha. Mano, a gente ainda vai ganhar esse daqui. A gente ainda vai ganhar esse daqui. Na calma, na calminha, Apocão. Olha pros lados. Chapéu de detetive. Vai! Muito forte, Apocão. Pensa no Tiger Woods. Ainda dá, ainda dá. Beleza. E agora é pra fama. Agora é pra fama. Agora é só... Aí! Aí! Cara, a gente tá uma atrás dos tigrão. A gente tá duas. Duas pra liderar, galera. Duas pra liderar. Ai! Ai! Vai! Beleza. Eu aceito ir aqui. Vamos pular? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Cadê isso aqui, cara? Pera aí. Não tem uma força certa, velho. Fala dele! Relaxa, pai. Aqui, ó. Aqui a gente dá um jeito, velho. Aqui a gente dá um jeito. Não, pô. Vocês estão de brincadeira que eu vou ficar naquele draminha ali de pular. Pula pra cá. Pula pra cá. Piscininha. Que piscininha. Piscininha, ó. Tá aí pulando, ó. E aí acabou o tempo, ó. Ó lá. Tá, tá. Olha o tigrão. Olha o tigrão. Acabou o tempo. Muita, ó. Muita, muita piscininha. Muita piscininha aí, velho. Muita piscininha. Ué. Cara, a gente foi o único a fazer. A gente tá em primeiro. Temos um novo líder. No morro da bandeira. Está nascendo um novo líder. Olha o assado isso aqui, cara. Caramba. Eu não sei pra onde vai aqui. Pra onde vai? Pra onde vai esse daqui? Ah, tá aqui. Ai. 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 É impossível. Esse buraco aqui é impossível. Esse buraco é impossível. Porra. Esse buraco aqui é impossível. Ainda não tinha acabado. Não, esse daqui ninguém completou. Esse daqui ninguém completou. Esse mapa aqui é high stakes, mano. Caralho. Se ninguém completar o próximo, nós ganhou. Se ninguém completar o próximo, nós ganhou. Eu vou na sorte. Pera, não pode ser tão na sorte. Eu vou na sorte. Não, peraí. Pensa, pensa, Gauleis. Pensa. Nem sei pra onde eu tô indo, tá ligado? Eu tô, tipo, seguindo alguma coisa que deve ser onde eu devo ir, velho. Porra. Sem olhar. Meu Deus. Meu Deus. Impossível. Esse daqui é impossível. Pô. Você fez, Apocão? Pô. É pra não cair pra série B. Apoca vai ficar na série A, mas eu aviso um negócio. Pô. O que é isso, Tigrão? O que você tá fazendo, Tigrão? Não, cara, mas me chamem pra jogar esse mapa, hein? Será que eu ganhei? Será que eu perdi? Será que eu ganhei? Será que eu perdi? Eu sei que eu não caí, porque eu consegui fazer um buraco. Quem ganhou? Quem perdeu? E quem primeiro? Olha lá, doce. Pode tentar me derrubar. Pode tentar me derrubar. Caralho. A canalice que rolou nesse mapa aqui, mano. Na moral. Pode tentar me derrubar. Pode tentar me derrubar. Pode tentar me derrubar. Pode tentar me derrubar. Obrigado.